O Cimarron perguntou aqui, né cara, você pretende ser candidato a alguma coisa? E a resposta é uma única resposta, não, porque eu não conseguiria viver de dinheiro roubado da população, né? E cara, eu acho, eu fico muito com o pé atrás quando eu começo a ver pessoas que eu sigo, e já aconteceu isso dezenas de vezes, tu vê a pessoa, tu segue a pessoa, a pessoa tem um pensamento legal, a pessoa tem um pensamento da hora, a pessoa fala mal do Estado, a pessoa prega o libertarianismo, e do nada o filho da puta aparece, hum, eu estou tentando um cargo de deputado, estou tentando uma cadeira na cama, porque vou brigar de dentro do sistema. Sou só eu, sou só eu, mas eu não vejo isso com bons olhos, sou só eu ou vocês veem isso também? Eu não sei, eu vejo um político, eu vejo um inimigo. O político é de esquerda, o político é de direita, ele é conservador, ele está com a bíblia no braço, ele está com a foice e o martelo, eu vejo um político, eu vejo um político, eu vejo um inimigo, eu vejo uma pessoa que queira o meu mal, eu vejo uma pessoa que fica feliz quando 50% de tudo, ou mais de 50% de tudo que eu produzo vai para o Estado, para alimentar o salário dele, os benefícios que ele tem. Então vem sempre esses caras assim, não, calma lá, veja bem, né, estou assim, como eu tenho um milhão de seguidores no Twitter, como eu tenho 500 mil seguidores no Instagram, como eu tenho não sei o que, então eu vou lutar de dentro. E cara, e é uma parada muito bizarra, porque tu vê, por exemplo, o Paulo Cogos, tu vê o Paulo Cogos, tu vê o Marcelo, como é que é o nome do Geyer, aquele Geyer, tem um milhão de exemplos aí na internet, né, e os caras falam, não, mas eu vou lutar de dentro, cara, eu me sinto, eu entendo, o Paulo Cogos falou assim, assim, eu preciso utilizar a verba do dinheiro que foi roubado da população, para lutar contra os esquerdistas, porque os esquerdistas, eles não vão parar para pensar desse dinheiro, eles vão usar esse dinheiro para estuprar o povo, e eu vou usar esse dinheiro para tentar lutar contra os caras que estão estuprando. É uma briga que eu não gostaria de ter, eu não conseguiria, eu não conseguiria viver hoje a minha vida sabendo que o dinheiro que eu estou pegando é dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade. Mas André, você não acha que você subir na Câmara, no Senado, ou não sei onde, seria legal você chegar lá e dar uma lapada nesses caras? Cara, seria legal, irmão, mas talvez seria legal a gente fazer isso aqui no YouTube, talvez seria legal a gente ficar fazendo isso no YouTube para sempre, talvez sempre tenha que roubar dinheiro de ninguém, sabe qual que eu quero? Talvez seja mais legal, então, tipo assim, tem um outro canal que eu sigo agora, eu não vou citar, mas é um piá bem novo aí, e o cara falou que vai tentar uma cadeira de deputado lá no estado dele, eu falei, pá, não faz isso. Ah, André, mas tu não acha que tem que ter pessoas de bem lutando na política? Eu acho, cara, mas... Eu acho que teria que ter, mas eu não apoio. Sacou qual é que era? Eu sei que é uma parada assim que eu não estou 100% decidido, mas eu vejo, eu já vi tantas pessoas, não, porque eu deixei de ser ator de filmes adultos, porque agora eu vou lutar a favor do conservadorismo, e estou aqui com o Bolsonaro, e tira foto com o Bolsonaro, e tira foto com os negócios, e segura a Bíblia na mão, e não sei o que lá, e fala não sei o que, olha, o cara chega lá, entra lá dentro, entra na maquininha, começa a ganhar 40, 50, 60, propina, e não sei o que, e o cara vira outra coisa, irmão, o cara vira uma outra parada. Sacou? Então, tipo assim, existem, pode ser que existem pessoas boas lá dentro? Pode ser, mas por mais boa que seja essa pessoa, o cara é um conservador, gosta da família, quer lutar contra o Estado, quer fazer não sei o que lá, eu vejo como um cara que está vivendo com o dinheiro que foi roubar de mim. Ponto final, eu não consigo, eu não consigo ter empatia, sabe como eu não consigo? André, mas é legal ver lá, chegam uns caras lá, uns conservadores, chegam uns caras de direita, e dão umas comidas de rabo no pessoal da esquerda, eu acho lindo, eu acho legal, eu acho maravilhoso, o pessoal me marca no Twitter ali, e eu dou risada daquilo, eu acho muito legal. Mas eu entro em meus neurônios buga, tá ligado? Porque eu penso assim, porra, caralho, velho, tipo assim, eu não conseguiria viver de dinheiro roubado. O que eu posso dizer pra vocês? Eu não conseguiria viver de dinheiro roubado. Entendeu? Ponto. Então, não vou entrar para a política em possibilidade nenhuma, não existe a mínima possibilidade de isso acontecer, não importa se um dia esse canal crescer, e eu ter milhões de seguidores nas redes sociais, e todo mundo ficar babando o meu ovo, André, lute, lute pela causa, lute de dentro, não, vou lutar de dentro da tua mãe. E é isso aí.